Começou um circuito de feiras, de zines, né, de publicadores, assim, não necessariamente de gravuras, assim, e começou a, eu acho que foi em 2013, acho que foi mais ou menos em 2013, quando aconteceu a Feira Plana, que aconteceu no MIS, no Museu da Imagem do Som, que chamou, é, publicadores que fazia, assim, era tudo muito pulverizado, não existia feira, assim, quer dizer, tinha, mas não, não, assim, que alcançou um, não sei como alcançou um público absurdo, assim, é, essa primeira edição eu participei com o meu coletivo lá, o Base V, e eu praticamente não fiquei na feira, só fiquei indo pro estúdio levando coisa pra, porque a gente, assim, não, não vende nada, né, a gente fazia um projeto, levava anos pra esgotar algo, aí nessa feira o negócio era loucura, todo mundo queria comprar tudo, eram tipo 10, 12 expositores, assim, o negócio foi absurdo, e aí no outro ano, foi em 2014, que aí eu comecei a edição desastres, assim. Aqui eu te conheci foi em? Foi em 2019, acho que foi em 2019, acho que foi em 2019, então, aí, voltando pras feiras, então, criou-se um circuito de feiras aqui no Brasil, então, tinha a Feira Plana, de principais, né, a Feira Plana, a Tijuana, a Miolos, que é aqui na Mário de Andrade, na biblioteca, e aí o Sesc começou a fazer, aí o Sesc 24 de maio começou a fazer, eu esqueci até o nome, que era a Feira, e aí em 2019, eles começaram a fazer temático, no primeiro semestre, eles fizeram, é, xilografura e estêncio, aí no segundo semestre, eles fizeram serigrafia e risografia, que a riso é muito parecida, no processo só muda, que é uma máquina que faz, e por isso que você viu muito a serigrafia, porque era a temática, então, quem não fazia, não entrou na feira, entendeu? Inclusive, nessa feira, tinha uma máquina lá de riso, né? Isso, isso. E foi nessa, foi nessa feira que, se eu não tô enganado, que a gente adquiriu essa. Acho que foi. Tá passando, entra no quadro aí. É, entra aí, o pessoal tá vendo. Foi essa daqui. É. Acabou? Como assim, você acabou? Não, essa ainda tem. Aí, pessoal, ainda tem, hein? Essa ainda tem, mas ela tem uma questão, assim, que a gente vai aprendendo com o comércio, né? Você que tem, trabalha na loja, vai aprendendo também com o balcão, né? E aí, pessoal, ainda tem uma questão, né?